Música Gente, olha só, o verão pra mim é a estação mais gostosa do ano. A gente sabe que combina com clube, praia, com férias. Eu sei que muita gente já retomou as suas atividades normais, de escola, de trabalho. Mas a gente não pode esquecer que o cuidado com a nossa pele, o cabelo, precisa ser feito mesmo nessa estação e durante o ano todo. O verão, ele dura até o dia 21 de março. E a gente vai falar pra vocês hoje sobre algumas dicas que vocês podem prestar atenção em casa. Hoje eu trouxe a minha amiga Cris Fernandes, que é fotógrafa, e a advogada Luciana Torido. E a gente vai bater uma conversa, mas a gente vai fazer um bate-papo bem legal, né menina? Sim, sim. Vocês gostam do verão? Nossa, que delícia. Bom demais, adoro o verão. Você também gosta? Ah, é a minha época do ano preferida. Vocês sentem que nessa época parece que a gente fica mais vaidosa? Porque assim, acaba que o calor é muito grande, a gente se expõe muito. Vai pegar uma roupinha mais fresca no guarda-roupa, e a gente olha, poxa, eu tô com um pouquinho de celulício, ou então, ah, eu tô muito branca, ou a pele muda muito. Vocês ficam mais vaidosas ou não? Bem mais vaidosas, porque acaba que você usa uma roupa mais curta, tem que se cuidar mais com protetor solar, se proteger, né, pra não ficar só bonita no verão e o resto do ano toda com o rosto ruim, o corpo, né? É, eu, assim, é uma estação que eu gosto muito. Acho que a gente veste roupa mais colorida. Diz, ó, tá todo mundo tão linda, né? Estamos todas coloridas. E quais são as principais dúvidas que vocês têm nessa época do ano? Quando vocês vão cuidar de cabelo, da pele, o que vocês mais sentem, assim, dificuldade? Eu sempre me preocupo muito com tatuagem, que é porque eu tenho bastante. Então, assim, se vai pra praia, se vai pro clube, acaba que... Não, não é o meu caso, porque eu até me cuido bastante. Mas vai passar um protetor solar, passa só na região onde que tem a tatu. Por que que dá aquela diferença no tom da pele depois, doutora? Olha, isso aí é muito comum, né, o que você tá falando, Cris? Porque, assim, eu vejo que todo mundo faz a tatuagem, depois tem aquele cuidado, né, naqueles dias. Passa bastante protetor solar, deixa até branco, mas esquece que a gente tem que cuidar do corpo todo. Quando você passa muito protetor solar em cima da tatu, depois de umas duas horas, ou no mesmo dia, você nota que ele ficou bem mais branco do que o restante do corpo, porque o protetor funcionou. Só que a gente erra nesse sentido, a gente deve passar o protetor no corpo todo. Se você tem uma tátua no braço, você tem uma no antebraço, não é? Tem, tem aqui, tem aqui. Então, você deve passar o protetor no braço todo, não só em cima da tatuagem. E não precisa reforçar na tatuagem, você reforça no braço todo. A gente deve usar o protetor sempre. Outro dia eu fui pro Rio e, assim, passei as férias lá. Gente, o protetor solar fator 30 não consegue mais segurar esse calor que a gente vive. O tempo tá cada dia mais intenso. Então, assim, a gente precisa usar um protetor solar de FPS 50, de FPS 60, que tem uma proteção maior nesses tempos mais quentes. É verdade. A Luciana, que é mais branquinha, deve sentir muito, né, Luciana? Ah, com certeza. E eu até tenho um pouco de dificuldade, porque eu costumo trabalhar maquiada. É a questão da maquiagem, a gente fica em dúvida se a gente passa o protetor antes, depois passa a maquiagem. Eu tenho maquiagens com protetor solar, mas eu gosto de passá-lo antes. Venho e passo a maquiagem também com protetor solar. E, assim, até queria saber de você a questão da oleosidade na pele nessa época. Porque o protetor solar costuma deixar a sua pele mais oleosa, mesmo os mais sequinhos. E eu queria saber, assim, o que você acha a questão do protetor solar com a questão da oleosidade da pele? Como a gente pode combater isso? Olha, nessa época do ano, assim, essa dúvida que você tem é a dúvida de muitos pacientes. Qual é a ordem correta de passar os produtos, né? Ah, certo. Primeira coisa, se você tem pele mais oleosa, lava o rosto com sabonete antistringente, né? Depois, em seguida, você pode passar um tônico ou uma água termal para hidratar, ou um tônico que controle a oleosidade. E aí você vem realmente com protetor solar, e a maquiagem vem por último. A maquiagem é um complemento, é só para poder dar aquele efeito mais bonito para a pele. Então, você está fazendo da forma correta. E eu vou te falar o seguinte, hoje os protetores estão muito melhores. Tem protetores específicos para peles oleosas, e que eu vou te falar, um dos que eu uso no dia a dia, ele diminui em 30% a produção de óleo da sua pele, à medida que você vai fazendo a utilização dele. Então, existem produtos específicos e que ajudam a reduzir a oleosidade. Inclusive, gente, outro dia eu fiz um post no meu blog do Sempre Bela, falando sobre os 5 melhores protetores solares para quem tem pele oleosa. Depois acessem e dêem uma olhadinha, que pode ser a dúvida de vocês também, igual a dúvida da Luciana. Ah, com certeza. Eu acho que eu passei batida nesse, hein? Eu estou sempre no blog, mas a falta de tempo, às vezes, me deixou ver. Eu vou voltar lá e conferir. E eu acho que o brasileiro, ele tem pele muito oleosa. Então, assim, a maioria dos brasileiros, mesmo que não seja durante todo o ano, mas no verão, a pele piora, com certeza. Vocês viajaram nas férias? Não, eu vou viajar agora. Passou o carnaval, agora que eu vou viajar. Eu não gosto muito dessa época, que fica a praia cheia, todo mundo cheio. Sabe o que eu vejo muito? Nessa época do ano, pelas férias escolares e tudo, as pessoas vão muito para a praia e a pele volta muito mais oleosa depois. Então, a gente precisa prestar atenção nisso e isso acontece. O sol estimula a liberação de... a produção de sebo pelas glândulas. Então, assim, é muito normal a gente estar na praia, a pele está bonita, porque o sol, ele dá uma ressecadinha, né? O vento, o mar. Então, a pele fica mais ressecada. Aí, a gente fica super feliz. Quando a gente volta das férias e aí a gente sente, vem uma oleosidade rebote, que é normal, que é esperado. Então... E o ressecamento do caminho. Fora que nas férias a gente come. Você exagera na alimentação, né? Come o que tem. Então, o carnaval passou, muita gente deve ter se esbaldado, come mal, toma muito sol e aí vem uma oleosidade rebote e a gente precisa tomar cuidado, né? É, não. Inclusive, férias pra mim é agora em março. Eu gosto de viajar em março, porque terminando o fimzinho do verão, costuma estar mais fresco, não sei se vai estar. Costuma estar mais fresco, é melhor de viajar. E não faz, assim, principalmente janeiro, fez muito calor, fez muito calor. Eu acho que nem é legal você pegar aquele sol, sabe? Eu que sou mais clarinha, eu tento evitar. Eu fico no sol no máximo até 10 horas do horário de verão. Aliás, fora o horário de verão, no caso. Luciana, você tá certinha. Eu adoro praia, porque assim, eu gosto daquela paisagem, eu acho que o mar, o sol, assim, te faz refletir, te dá tanto bem-estar. Mas eu sou do tipo, assim, eu gosto de chegar na praia 8 horas da manhã, 7, meia, 8 horas, que quando ainda tem poucas pessoas e o sol ainda é mais saudável. E aí eu fico ali até umas 10, 10 e pouco e vou embora. E eu nem sou de expor muito, porque hoje o sol é tão intenso que mesmo na barraquinha você já bronzeia. Mas a sociedade brasileira de dermatologia, ela fala muito pra sociedade, e é uma verdade, que quem toma muito sol está antecipando o seu envelhecimento. Porque 70% do envelhecimento da nossa pele vem do sol que a gente toma no dia a dia. Então isso vale pra você que tem pele mais branquinha, pra você que é mais morena, pra você que tá em casa, tem que cuidar dessa questão da exposição solar. A gente sabe que tem um cáncer de pele, a gente sabe que tem outras queimaduras que podem vir, mas o envelhecimento, todo mundo quer ficar bonito. E a pele, ela envelhece mais rápido mesmo, né? Com certeza, tem que cuidar direitinho, tem que passar o protetor solar, tem que fazer da melhor maneira possível.